Um cachorrinho de estimação chama atenção por onde passa. Ele sai vestido de palmeirense e não tem quem não resista ao charme de Billy. A única coisa que ele não pode fazer é ir ao estádio assistir os jogos. E esse é o maior sonho da dona. Veja só a reportagem que nós preparamos pra você. Tem gente que torce até perder a voz. Esse daqui torce até engasgar. E parece que ele assiste mesmo aos jogos. Billy, o cachorro de 11 anos, é uma mistura de poodle com cocker. É o cão torcedor mais famoso do time. Tem página nas redes sociais e é seguido por milhares de pessoas. Não é pra menos. Dá uma olhada no guarda-roupa deste palmeirense fanático. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez peças. Haja roupinha. Tem camiseta oficial adaptada, moletom, cachecol, boneco, gravata, roupão, mala de viagem, capa de chuva, coleira e até óculos de sol. São mais de 30 acessórios. A dona brinca que ele é o cachorro que queria ter nascido o porco. Um dia nós estávamos no shopping passeando e vimos uma camisetinha do Palmeiras, né? De cachorro. Aí, ah não, temos que levar, né? Aí colocamos nele, ele gostou. Acho que foi amor ao time, né? Também. E aí eu comecei a comprar as coisas e não parei mais. Muitas coisas ele ganha também, né? O pessoal sabe do amor dele pelo Palmeiras. E acabam até presenteando até com bastante coisas legais até do time. A cama, é claro, é verde. O pote de ração, em formato de estádio. O squeeze para levar a água no passeio também é do Palmeiras. Até a cor do Billy foi adaptada para combinar com a do time. Ele não é preto, não. Ele é verde petróleo. Está até aqui, ó, na carteirinha de vacinação para comprovar. Todo mundo sabe, né? O preto é a cor do Corinthians, né? Do maior rival do Palmeiras. Falava, ah, ele não é palmeirense, ele é corintiano. Aí de tanto vir gracinha, eu comecei a falar, não, ele não é preto, ele é verde escuro. O cachorro já ganhou vários autógrafos dos ícones do time e até o colo do goleiro Marcos. Mas Luciana ainda tem mais um desejo. O de entrar com o Billy dentro do estádio para assistir um jogo. Um sonho é ser realizado. Entrar em campo, né? Junto, como entra com as criancinhas, entrar com ele em campo. Por que não, né? Mas mesmo que não seja dentro do estádio, esse torcedor é um dos mais estilosos e faz sucesso por onde passa. Ele virou uma celebridade, né? Quase, quase. Acho que se eu cobrasse para ele tirar foto, acho que eu ficaria rica, viu? Porque na porta do palestra, sempre quando ele vai uniformizado, todo mundo quer foto com ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho